E aí gente, Vitor Balcionas aqui na Caras, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar a segunda-feira já daquele jeito, falando de uma das principais cantoras do país. Vocês já sabem de que eu tô falando, né? É claro que é da poderosa Anitta. Esse fim de semana foi marcante pra carreira da gata e dos fãs também, que não pararam de comentar sobre um dos melhores shows de Anitta. Mas eu vou explicar direitinho, porque esse foi um dos melhores e por que foi tão emocionante como todo mundo está falando. Então acompanhem o vídeo pra vocês entenderem tudinho, fechado? Bom gente, no último Sábado 7, a cantora foi o assunto do momento em todas as redes sociais. Principalmente no Twitter, com um show que ela deu o nome de Anitta Maiden em Honório. Quem aí lembra daquela apresentação que ela fez no Rock in Rio esse ano? Então, ela reproduziu a mesma, com o mesmo palco, as mesmas roupas e praticamente a mesma setlist. Mas dessa vez foi um show gratuito, na zona norte do Rio de Janeiro. Pra vocês entenderem o tamanho desse evento, ele aconteceu só de noite, mas já tinha todo um esquema de trânsito e de segurança. Sendo feito desde as 10 da manhã, ou seja, simplesmente durante o dia inteiro. O show iria sair todinho do bolso da Anitta, mas ela teve seus patrocinadores ajudando com os custos. Até porque envolvia uma equipe enorme, né? Então qualquer ajuda é bem-vinda. Mas se você tá perguntando por que essa apresentação foi tão marcante assim, se preocupa não, porque eu vou contar pra você, tá? Vamos voltar lá pra trás em outubro, quando aconteceu o Rock in Rio. Todo mundo lembra de quando a Anitta fez aquele agradecimento que ela disse eu agradeço eu mesma pelas conquistas e lutas, certo? Vocês lembram disso? Vocês comentaram bastante. Ao mesmo tempo que isso foi motivo de elogio, também foi motivo de muita crítica. Porque muitas pessoas falaram que a cantora só pensava nela. Agora, dessa vez, ela disse que estava segurando o choro logo no começo e que não queria agradecer a ela. Ela falou o seguinte. Sei que a gente está hoje reproduzindo o show do Rock in Rio, mas eu não quero agradecer a mim, não. Estava segurando o choro da primeira vez que falei com vocês, porque eu ainda tinha um monte de coisa pra cantar. E, aliás, todo mundo sabe que a Anitinha não é muito fã de chorar no meio dos shows pra não atrapalhar na performance, né? Mas, dessa vez, ela não conseguiu segurar e disse Esse é o show mais emocionante que eu já fiz na minha vida inteira. Vocês sabem que eu odeio chorar, mas, de verdade, eu estou vivendo uma coisa que eu nunca vivi antes. E quero agradecer a todo mundo que está aqui. Ela falou que estava vendo pessoas que sempre a apoiaram. Sua família, pessoas da igreja e seus amigos de Honório Gurgel, que é o bairro de onde ela veio, né? O que fez os olhos dela se encherem de lágrimas. E, durante um discurso, ela ainda disse Além do agradecimento, no final, ela chamou todos no palco pra viverem esse dia inesquecível com ela. E como forma de agradecimento também, né, gente? Todos os momentos de emoção da cantora foram assistidos ao vivo, porque o show estava passando. Então, os comentários estavam sendo feitos real time ali na hora. E, diferente de outras performances de Anitta, Esse foi só elogios e muito sentimento de orgulho. E, realmente, ela tem uma carreira impressionante, né, gente? Lutou, batalhou, tanto pra estar onde está hoje. E vocês já pararam pra pensar que, além de ser uma das principais cantoras do Brasil, Anitta está também bem internacional? Isso não veio do dinheiro de família, e nem por sorte, né? E sim por todas as lutas e batalhas. Inclusive, muita gente chorou junto, vendo ela se emocionar nesse show. E eu quero saber de todos os Anitta de plantão. Quem aí sentiu o orgulho da cantora? Vocês se emocionaram com o show? Comenta aqui embaixo pra gente saber, porque a gente quer saber tudo o que vocês acharam dessa performance. Se gostaram, se não gostaram, se acharam inesquecível, se fez sentido. Mas, já que eu estou te pedindo umas coisinhas também, Fãs de Anitta, ajudem a gente aqui também. Então, já compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, manda o link, pede pra dar um like, se inscrever no canal da Caras, e acompanha a gente, que tem conteúdo novo todos os dias. Valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri